Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Leandro Continho, se você não se inscreveu no canal ainda clica no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, ativa o sininho que está do lado, curte o vídeo e compartilha, amém? Meus irmãos, vamos fazer aqui hoje um act diferente, uma ministração do pastor Eliseu Rodrigues é uma pregação poderosa e tremenda, que só vem para confirmar aquilo que eu já venho falando para os irmãos aqui há alguns tempos que eu gosto do Pentecoste, eu sou pentecostal mas que infelizmente alguns desvirtuaram o sentido do que é ser um Pentecostal e aí vem aquele negócio de unção do cai-cai, do cai no poder e aí aquelas igrejas que só rodopia, rodopia, rodoropia, a pessoa pega e cai de tanto que está cansado e aí ele vem pregando sobre isso, ele vem falando sobre isso eu gosto de ouvir corinho de fogo, eu gosto de ouvir os irmãos batendo palma, eu gosto de ver tudo isso e quem sabe uma hora dar um pulinho assim, mas que nem é feito hoje que você olha e você se pergunta assim, será que realmente é o Espírito Santo de Deus que está ali? que você vê aquilo e vê, será que realmente Deus está ali? a tabaque, a prancha em cima de ponto, o caixão dentro da igreja, será que Deus está nisso aí? então só vem confirmando aquilo que eu já venho falando aqui há algum tempo no canal e eu tenho certeza que você mais uma vez será edificado através da palavra de Deus acompanha comigo, solta aí eu gosto dos corinho de fogo, só que eu gosto até da palavra pregada aí eu estava numa vingília, sabe? aquelas vigílias que prometem que vai ter oração, mas de repente fica só no tiquitugu-tucu-tucu tiquitugu-dugu-dugu, tiquitugu-dugu-dugu e um bom lá cantar, tiquitugu-dugu-dugu e todo mundo cantando, e o fogo caindo e as irmãzinhas rodando para não dormir, glória a Deus, amém mas de repente tinha um cabra que dava uns três de mim que não é muito difícil e ele e ele pastor Leão ele estava poderoso ele fazia o avião assim fazia o avião aí ia na presença de alguém pegava no ombro e rodava no poder quando soltava a pessoa ficava igual o peão eu disse rapaz esse cara é poderoso aí irmão ele deu uma olhada para o púlpito assim eu falei eu sou o menor aqui ele vai vir em mim irmãos foi dito e feito ele deu uma rodada e versinho de repente quando ele chegou perto de mim ele consertou as asas quando ele consertou as asas eu falei para a Luana eu não vou rodar e eu vou deixar a cabeça dele passar igual um touro e ele veio com tudo, irmão quando ele chegou perto de mim ele foi o mais prudente mas mesmo assim ele veio quando ele chegou perto de mim eu coloquei o pé para trás e empurrei a cabeça dele e falei eu não vou rodar tu acredita que de cabeça abaixo ele disse assim tu não vai rodar? eu disse eu não vou rodar ele disse eu estou tão cheio que nem sei o que eu estou fazendo eu disse então você está cheio de outra coisa porque o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém eu gosto é do poder que derruba ok, tu caiu, eu já caí, eu também ok, já caí, já mas levantou para quê? peraí, tu caiu no poder, eu caio no poder pastor, eu caio daí quando você levanta, muda o quê? que poder é esse que te derruba mas não muda você o poder que derrubou Ezequiel fez dele um profeta escatológico o poder que derrubou Moisés fez ele ver as costas de Deus o poder que derrubou Saulo fez ele o maior missionário e plantador de igreja se caiu no poder tem que levantar para ter uma vida poderosa tem que levantar para ter uma vida poderosa então querido, então querida se é para cair e levantar e ficar o mesmo crente é melhor tu se jogar e adorar, sabe? tu viu aquele fogo? vi tu viu como eu rodei menina mas eu rodei, vi eu nem sabia o que eu estava fazendo tu estava rodando eu falei um monte de labalá, labalá, labalá esqueci tudo, então cuidado vós tendes a unção do santo e tendes conhecimento Paulo disse assim, eu orarei e adorarei em espírito mas também orarei e adorarei com entendimento se liga rapaz culto inteligente culto com verdade em espírito e em verdade tem que saber o que está falando tem que saber o que está pregando tem que saber o que está cantando consciência quem está entendendo essa palavra diga a glória a Deus pastor por que eu discernir os anticristos? porque ele está vindo cuidado observa se tu não é um pastor pra que eu conhecer sobre a verdadeira unção? pra tu não pensar que tu tem a unção verdadeira e tu está tendo aí a unção falsa a unção do papagaio a unção da imitação a unção que você inventa a língua que você inventa a iluminação que você mesmo se acende porque quem tem a unção é uma unção que vem é uma unção de santidade é uma unção que não rouba racionalidade é uma unção que gera conhecimento essa é a unção verdadeira da igreja da última hora para que não sejamos envergonhados por ele na sua vinda temos uma palavra poderosa que vem te encontrar as nossas vidas eu repito aqui novamente eu sou pentecostal eu acredito muito no poder pentecostal poder 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 pentecostal porém infelizmente hoje muitos desvirtuaram muitos inventaram muita modinha muitos fizeram muita coisinha enfim hoje acabou escandalizando muito meio pentecostal acabou trazendo muita divisão muitas contendas muito falatório por causa de alguns sempre tem que ter algum né meu irmão sempre tem que ter algum que vai trazer um negócio diferente aí que vai causar o maior escândalo o maior repertório por todos os lados e aí quando nós falamos contra isso aí parece que nós não somos pentecostais na verdade nós somos você viu o pastor Eliseu Rodrigues falando em línguas nós nós acreditamos nós confiamos no poder do Espírito Santo de Deus mas tem coisa meu irmão que a gente realmente tem que ter o pé atrás tem coisas que nós temos que ter cuidado porque o Espírito Santo de Deus não rouba a nossa consciência o Espírito Santo de Deus não rouba o nosso culto racional que é prestado a Deus o Espírito Santo de Deus não rouba isso não tira isso da gente né e quando o pastor citou aqui homens de Deus caíram no poder levantaram diferente Paulo caiu ele levantou o maior missionário o maior pregador quando Ezequiel caiu levantou como um profeta escatológico e aí nós vemos muitos outros que quando sentiram de perto o poder e a glória de Deus foram transformados Moisés quando viu a sarça dele ele foi completamente transformado pelo poder de Deus que veio sobre ele Elias quando estava na caverna já querendo se entregar porque Jezabel iria perseguir e ele fez prova com Deus de repente ele viu a glória de Deus Elias saiu dali correndo e foi continuar a fazer a obra do Senhor continuar profetizando através da autoridade que Deus tinha derramado na vida dele e nós vemos muitos outros Daniel orava três vezes ao dia e também quando levantava a adoração sentia mais perto ainda a presença de Deus na vida dele e quantos outros que tiveram intimidade com Deus tiveram aproximação de Deus e não se desviaram dos caminhos do Senhor meus irmãos que Deus te abençoe grandiosamente eu sou Leandro Coutinho se você achou o vídeo até agora e não se inscreveu no canal ainda clica no botão aqui embaixo inscrever-se ativa o sininho que está do lado curte o vídeo e compartilhe amém que o grande amor de Deus esteja na tua vida todos os dias até a consumação desses séculos que Deus te abençoe em nome de Jesus e Deus te abençoe e Deus te abençoe